Vamos pintar essas lindas folhinhas. Primeiro passo é preencher a folha. Você vai preencher aí com verde folha. E você vai pegar um verde mais escuro, no caso o pinheiro. Abre ao meio, puxa para um lado e joga de cima para baixo do outro lado. Pega um pouquinho de branco e dá essa finalização. Vou com mostarda, preenchi, abro no meio com cerâmica, volto do outro lado fazendo vírgula, amarelo canário, eu finalizo elas, gente. Ó, preenche, abre ao meio, preenche aí com carmim e aí com berinjela, puxo para o lado, para o outro e aí eu finalizo com rosa ciclame, ó, no meio e também nas pontas, né, fazendo oposição à sombra. Kiwi, sépia, abri aí a folha, venho do outro lado dando finalização com o marfim. Se quer ver o vídeo completo, vai lá no meu canal Pintando com Alegria.